Cantor Biel cai no braço com outro homem, após um show do cantor Gustavo Lima em São Paulo. Em determinado momento, Biel leva uma costa da polícia com direito a cacetete. A coisa foi feia. O bicho pegou. No momento da confusão, Biel estava acompanhado da esposa Thaís Reis. O pancadão rolou no estacionamento do local. E tem vídeo. O vídeo está viralizando. Nele, o cantor aparece dando altos socos, enquanto alguns seguranças tentam separar a confusão. Em determinado momento, a polícia precisou ser chamada e Biel chega a levar uma pequena costa de cacetete. Até a gravação desse vídeo, a equipe do cantor não havia feito nenhum comunicado esclarecendo o pancadão.